Olha que coisa linda, o bode atualhado de manguinha longa com a calça em cima. É um modelo que a passo a passo está fazendo, para o seu neném se sentir cada vez melhor. E macacão em plus, PMG e GG, a partir de? 8,90. 8,90. Na passo a passo, espera, porque a gente vai entrar já.